Quem trabalha com transporte de carga sabe que os seguros de carga são muito importantes para garantir a segurança da mercadoria. Mas você sabe quais são os seguros de carga para o transporte rodoviário? O que eles cobrem? Se são ou não obrigatórios? Nesse vídeo vamos falar sobre todos esses seguros e explicar qual deles é obrigatório. São três os seguros que cobrem o transporte rodoviário de cargas dentro do Brasil. Dois deles são contratados pelo transportador e um pelo embarcador. O RCTRC é o seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga. Ele é obrigatório e deve ser contratado pelo transportador mesmo que o dono da carga já tenha seguro próprio. Ele cobre os custos de acidentes como colisão, capotagem, tombamento, incêndio ou explosões. Já o RCFDC é o seguro de responsabilidade civil facultativa do transportador rodoviário por desaparecimento de carga. Ele pode ser um complemento para o seguro obrigatório. Como o próprio nome já diz, esse seguro é facultativo, ou seja, não é obrigatório. Diferente do RCTRC, que cobra apenas acidentes, o RCFDC dá cobertura sobre roubos e furtos, indenizando o transportador pelo valor da mercadoria que foi roubada junto com o veículo. Assim como o RTCRC, o seguro transporte nacional é um seguro obrigatório, mas que deve ser contratado pelo dono da carga, ou seja, pelo embarcador. É um seguro completo que cobre tanto acidentes quanto roubos e furtos. Resumindo, quais são os seguros obrigatórios para o transporte de carga no modal rodoviário? Os seguros obrigatórios são o RCTRC, que é contratado pela transportadora, e o seguro transporte nacional, contratado pelo dono da carga, que é o embarcador. E por que é necessário incluir o seguro na emissão do manifesto eletrônico de carga? Bom, os seguros de carga já são obrigatórios desde 1967. Dessa forma, algo que já era obrigatório, passou apenas a ser exigido no momento da emissão do MDFE. Essa medida impede que a averbação seja feita apenas no final do mês, já que agora o registro do seguro deve ser feito antes do início da viagem. Se você precisa emitir manifesto eletrônico ou conhecimento de transporte, vale a pena conhecer o ActiveCTE. Como ele é um emissor integrado a Cefaz e atualizado com as leis vigentes, você tem segurança de sempre estar de acordo com a legislação, evitando multas e transtornos na fiscalização. Para conhecer mais sobre o ActiveCTE, dá uma olhada no link que vamos deixar aqui na descrição do vídeo. E então, o que achou desse vídeo? Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e o seu like aqui embaixo. Muito obrigada e até a próxima!